Fala, galera! Continuando aqui agora, vamos encerrar neste bloco todo o conteúdo de compreensão e interpretação que, na verdade, a gente coloca em prática. Afinal de contas, não tem uma matéria específica, é um conjunto de vários conteúdos. É entender, como eu já falei, o que é conotação e denotação, linguagem verbal, linguagem não verbal, é entender funções e vícios de linguagem, figuras de linguagem, é entender a parte de coesão referencial e sequencial, é entender alguns conceitos gramaticais que podem corroborar para a interpretação, como, por exemplo, o acesso à pontuação. E aí a gente estende para uma questão que nós fizemos em relação ao conceito restrito do termo, que poderia ser explicativo, quando a gente trabalhou aquela questão de oração subordinada adjetiva que foi restritiva, por isso era restrição do significado. Então, tudo isso corrobora para a questão da compreensão e da interpretação. Agora a gente vai cair para a etapa final aqui para resolver o nosso material, o nosso conteúdo. Então, acompanha aqui comigo. Embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre, uma espécie de brasileiro básico, a única leitura que jamais me cansa é a dos dicionários. E aí olha como é que o camarada começa. Ele começa com embora, que é uma conjunção concessiva, que é uma oposição minimizada, que deixa, na verdade, minimizada, que deixa, na verdade, o argumento fraco, com o intuito de fazer o que com outro argumento? Enfatizá-lo. Então, embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre, voluntariamente, ele que escolheu ter um vocabulário pobre. Uma espécie de brasileiro básico. Aí olha quem fala, Mário Quintana. Pô, é quase irônico, né? Mas vamos lá. Aí ele coloca aqui, a única leitura que jamais me cansa é a dos dicionários. Então, o vocabulário dele é voluntariamente pobre, um leitor básico, mas olha só a leitura que jamais o cansa, a do dicionário, com um vocabulário extenso, imenso. Então, obviamente, o vocabulário dele não é pobre. Aqui ele foi irônico, mas vamos nos ater aos conceitos. Então, o que ficou importante aqui é a leitura dos dicionários. variados, sugestivos, atraentes, não são como outros livros que contam sempre a mesma estopada. Aí ele coloca aqui um asterisco. Inclusive, ele explica o que é estopada aqui embaixo. Ele coloca aqui, ó, aquilo que é maçante, infadonho, aborrecedor. Então, ó, ele está dizendo que os outros livros contam sempre a mesma história, infadonha, maçante, aborrecedora, do começo ao fim. Meu trato com eles, os dicionários, no caso, é puramente desinteressado, um modo disperso de estar atento. E esse meu vício é, antes de tudo, inocuo para o leitor. E aí, ó, o cara explica o que é estopada, mas não explicou o que é inocuo. Para você ver que ele faz uso do dicionário. Bem, mas, será que todo mundo sabe o que é inocuo? E é bom saber, porque isso cai e vira e mexe em prova. Inocuo aqui, ó, vamos anotar, é aquilo que não tem problema, é aquilo que não causa dano, que não é nocivo. Ou seja, se é inocuo para o leitor, é porque não traz problema para o leitor. Na minha adolescência, todo e qualquer escritor se presumia de estilista. E isso, na época, significava riqueza vocabular. Imagine-se o mal que deve ter causado a autores novos e inocentes o grande estilista Coelho Neto. Grande infanticida. Isto é o que ele foi. E aqui, mais uma vez, o tom irônico, mas agora, corrosivo. Porque, por exemplo, um escritor novo, que não tivesse a opulência vocabular de um Coelho Neto, ia desistir. Então, é por isso que ele fala dos escritores estilistas. Então, o estilista é porque usa a língua como se tivesse, na verdade, como é que diz? Fugiu minha palavra aqui agora. Decorador, né? Um decorador, um estilista mesmo, para colocar aquela roupa mais bonita, a palavra mais bonita, a palavra mais pomposa, mais difícil. E ele está criticando essa etapa aqui. Aí ele coloca, orgulhávamos como das nossas riquezas naturais da opulência verbal de Rui Barbosa, que ficou muito conhecido por ter um excelente e repleto vernáculo. O seu fraco ou o seu forte eram sinônimos. Ele conseguia mostrar, sim, que tinha um conhecimento vocabular vasto, até porque a gente já percebeu nas aulas de produção textual ou de análise textual que a repetição na oralidade não causa estranheza, mas na escrita demonstra a pobreza vocabular. E o Rui Barbosa dominava tanto os sinônimos que ele praticamente não repetia vocábulos em seu texto. Então, era um texto muito rico, muito extenso. E aí, Coelho Neto e Rui Barbosa, ora, mataram vários escritores novos que desistiram. Pô, eu não tenho como ser assim, como ter esse vocabulário todo. Eu sou um jovenzinho, pô, esse cara sabe muito. E aí, por isso, o Mário Quintana coloca aqui como grande infanticida, por exemplo, Coelho Neto, mas o Rui Barbosa, estilista da língua, assim como Coelho Neto, da mesma forma. Aí, vamos lá, ó. A questão diz, do texto pode-se depreender a contraposição feita entre. E a contraposição, obviamente, vai aparecer ali no iniciozinho do texto. Ele coloca, o período da adolescência em que não se sabe ainda dar o devido valor às palavras e a maturidade em que se adquire a capacidade de reconhecer um grande escritor justamente por conta das palavras em que ele emprega. Isso é mencionado no texto? Essa questão da idade, da juventude, da maturidade? Não. Vamos lá, ó. Letra B. A leitura desinteressada dos dicionários, que não tem reflexo imediato na produção escrita, e a procura de palavras difíceis e raras para conferir ao texto um estilo pomposo e supostamente mais nobre. Olha aqui, ó. Ele tem uma leitura desinteressada, o Mário Quintana. E ele está criticando quem? Ora, os grandes estilistas da língua. Então, aqui é o nosso gabarito. É a contraposição. Letra B. Por curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras. Um vício inocente com uma leitura de dicionários para passar o tempo e os vícios que podem ser transmitidos dos adultos para as crianças, levando-as ao uso de substâncias que causam dependência e podem mesmo levá-las à morte. Meu Deus! Isso é uma extrapolação extremamente exagerada. Letra D. A leitura de livros que contam sempre a mesma história maçante, a estopada, e a leitura de livros que, devido ao vocabulário variado e sugestivo, podem ser, ao mesmo tempo, interessantes e tão importantes para o aprendizado como a leitura dos dicionários? Não! Até porque ele coloca os dicionários acima e os outros livros abaixo. Todos os outros livros para o Mário Quintana são o quê? Maçantes, enfadonhos, é uma estopada. Os dicionários não. Eles são diferentes. Agora aqui, a influência prejudicial de Coelho Neto sobre os novos escritores, ainda que fosse considerado um grande estilista, e o grande exemplo de Rui Barbosa, cuja expressão era tão rica como a nossa natureza. Aqui tem que tomar cuidado, porque se o cara não fizer uma leitura atenta, pode ser que ele pense que o Coelho Neto realmente foi ruim e que o Rui Barbosa foi muito bom. Oh, nós nos orgulhávamos. Calma aí. Os dois estilistas da língua. Os dois com um vocabulário muito extenso, sem repetições, com preocupações de escolha vocabular, eles diferentes aqui da posição colocada pelo Mário Quintana, que era um camarada desinteressado e que isso não afetava na escrita. Por exemplo, se a gente buscar, lembra do Saramago? É como se o Coelho Neto e o Rui Barbosa tivessem o mesmo problema para o leitor que tinha o Saramago. A escrita formal culta não é qualquer leitor que vai conseguir. Já o Mário Quintana, como ele diz ali, ele é inócuo para o leitor. É uma leitura desinteressada. Isso não vai prejudicar o leitor. Seria óbvio, não vou querer fazer essa comparação de forma pontual, mas seria mais ou menos assim como se ele fosse o Paulo Coelho. Ou seja, é uma linguagem mais acessível. É uma linguagem mais semiformal, mais formal, não estilística. Então, de mais fácil aquisição para o leitor. Então, com isso, o gabarito sem sombra de dúvidas é a letra B de bola, meus amores. Agora a gente vai para uma próxima etapa aqui, que tem um novo texto. A Legião Online. E aí, galera? Se é uma Legião Online, Legião é um montão de gente, né? Online é porque é um mundo virtual. Então, vamos lá. Um dos temas de O Romance Luminoso, a obra póstuma e incrivelmente contemporânea de Mário Levreiro é o uso da internet como antidepressivo. Caramba, interessante, ó. Eu não conhecia nem esse texto nem este romance. Então, a expectativa, a minha expectativa vai ser igual a sua. Vamos descobrir aos poucos. Então, vamos lá. Uma obra póstuma significa que o Mário Levreiro já tinha morrido e quando o livro dele foi publicado, infelizmente, o coitado não estava presente. E o tema aqui, ó, ele coloca no Romance Luminoso o uso da internet como antidepressivo, como se tirasse a tristeza das pessoas, né? Então, vamos ver, ó. Sem alcançar a tal experiência luminosa que lhe permitiria escrever um romance iniciado há 15 anos, o autor passa os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. Baixa e elabora programas, joga paciência, busca sites ao acaso. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício, a televisão. meu Deus do céu. Então, o cara tem um vício da internet, tem um vício da televisão, vamos lá, ó. Mas não, continuando aqui, ó. É um transtorno cada vez mais comum. Todo mundo conhece alguém que está sempre conectado, acorda e já olha o celular, o qual dormiu ao lado dele na cama. checa os aplicativos de 5 em 5 minutos quando não está online, sente ansiedade, mau humor, angústia, tristeza. Os viciados em smartphone são uma legião. E isso é verdade, cara. Se não tomar cuidado, a pessoa fica nervosa por não mexer com o celular. É até complicado falar isso aqui agora. Ó, pega o celular da tua mulher e o celular do teu marido e esconde pra ver como é que ele vai ficar. meu Deus, pode arrumar uma briga sem precedentes. Faz isso não, pelo amor de Deus. Mas a galera está viciada. Até porque tudo hoje é o celular. Trabalho. Trabalho. A pessoa precisa ligar pro telefone, ligar. Mensagem de WhatsApp muito mais rápido. Grupo do trabalho, as coisas ali. Então você já acorda e olha o celular pra quê? Pra ver se tem alguma coisa importante, algo assim do tipo. É natural hoje em dia. mas tem gente que é viciada, tem gente que fica nervosa, não consegue nem, sei lá, fazer um exercício sem mexer no celular. Aí, continuando aqui, publicado em 2005, o livro de Levreiro destaca-se não só pela atualidade, mas também pelo caráter profético. Cara, sim, porque em 2005 não era desse jeito. E o livro é publicado. É quase um George Orwell, né? Daquele que ele faz a ideia de que nós gostaríamos da evasão de privacidade, né? Que hoje é o Big Brother, por exemplo, e as redes sociais, a gente gosta de se mostrar. E antigamente a gente não gostava, né? Era invasão de privacidade. Hoje não, hoje todo mundo quer se mostrar. e o George Orwell foi profético, o Levreiro também foi profético. Aqui, há páginas tantas e o autor anota. Cara, essa parte é aqui, vamos ver. O mundo do computador já foi invadido pelos abjetos. E aqui ele coloca... Ah, ele não coloca. Pelos abjetos. E quanto mais barato fica... Abjetos é um tom pejorativo aí, e quanto mais barato fica, mais cresce a abjeção. Aí ele continua... Não porque os pobres, que são os abjetos, sejam necessariamente abjetos. desprezíveis. Isso que significa abjetos é desprezíveis. Não porque os pobres sejam necessariamente abjetos, desprezíveis, baixos. E sim porque as pessoas mais vivas usarão as maravilhas tecnológicas para embrutecer mais ainda os pobres. e conclui. A internet tem mostrado cada vez mais claramente para que nasceu e com vistas a esse objetivo será controlada por comerciantes estadistas. Isso nos leva naturalmente a pensar na relação das redes sociais com a empresa de dados políticos ligada à campanha presidencial de Donald Trump. Ou, em outro caso, sendo obrigadas a concluir, a excluir contas por suspeita de fraude. Esse cenário de disseminação de informações questionáveis com o fim de manipular condutas, mas que, em geral, tem aceitação aprofunda, mais ainda a abjeção diagnosticada por levreiro. Que tal passar mais tempo offline? E aí, quando ele fala dessa abjeção e que fala que quem domina vai deixar o pobre mais abjeto, mais submisso, é porque, no final das contas, irmão, quem não tem muito conhecimento não sabe usar a parada. Usa só para bobeira e vai crescendo ali na ignorância. Os espertos usam com fim lucrativo, óbvio. Então, nessa pegada aqui. Vamos lá para a questão. Segundo as informações dos dois primeiros parágrafos do texto e aí ele vai lá. Vamos voltar aqui, para os dois primeiros parágrafos. Este aqui é o primeiro, este aqui é o segundo. Então, vamos reforçar a leitura para olhar as alternativas. Um dos temas de O Romance Luminoso, a obra póstuma e incrivelmente contemporânea de Mário Levreiro, é o uso da internet como antidepressivo. Sem alcançar a tal experiência luminosa que lhe permitiria escrever um romance iniciado há 15 anos, o autor passa os dias em frente ao computador curtindo o fracasso. Baixa e elabora programas, joga paciência, busca sites ao acaso, mas raras vezes em que não desgruda da tela recorre a outro vício, a televisão. Então, tem dois vícios, o computador e a televisão. É um transtorno cada vez mais comum. Todo mundo conhece alguém que está sempre conectado. Acorda e já olha o celular, o qual dormiu ao lado dele na cama, checa os aplicativos de 5 em 5 minutos quando não está online. Sente ansiedade, mau humor, angústia e tristeza. Isso quando não está online. Os viciados em smartphone são uma legião. Então, aqui, basicamente, ele está falando dessa galera que é viciada em computador, em smartphone, em televisão, né, viciada em ficar online. Então, vamos lá. Letra A. O hábito de estar sempre conectado à internet tem levado muitos usuários de smartphones a se comportarem como dependentes de seu conteúdo. Opa! É isso, galera. Já é o gabarito, né, mas vamos dar uma olhada. Letra B. O acesso à internet tem contribuído decisivamente para minimizar problemas como angústia e ansiedade, transtornos comuns na atualidade. Cuidado, cuidado. Na verdade, tem servido como antidepressivo para alguns, mas é exatamente o que tem trazido os problemas. Antidepressivo por quê? Por um acaso, a minha avó precisa mexer no smartphone? Não precisa, cara, porque não tem necessidade. ela faz outras coisas que, obviamente, a deixam muito mais feliz. Então, se você parar para pensar, um cara que vive no campo, ele fica usando o smartphone? Claro que não. Então, esse antidepressivo foi criado também pelo quê? Pelo smartphone. Ah, é aqui, ó. A constatação de que são dependentes dos smartphones tem levado muitas pessoas a buscarem opções para se afastar destes aparelhos. A gente está falando dos dois primeiros parágrafos. e isso, inclusive, nem é mencionado no texto. A despeito da crítica que se fazia à televisão, ela tem se mostrado benéfica a diminuir a ansiedade provocada pelo uso da internet. Não, a televisão é outro vício. Apesar do grande alcance da internet, ela ainda se mostra menos danosa à saúde da população do que o hábito de assistir televisão. Não, não é isso. Então, realmente, os dois primeiros parágrafos falam dessa questão do vício. Então, eles viraram dependentes do conteúdo. Agora aqui, o caráter profético mencionado no terceiro parágrafo, aí vem aqui, o livro de Levreiro destaca-se não só pela atualidade, mas também pelo caráter profético, está relacionado, segundo conclui o autor do texto, à concretização da previsão do livro segundo a qual. Essa parte da conclusão do autor é que a gente tem que ter atenção, porque essa questão aqui é perigosa. Se liga só, ele coloca aqui, ó, publicado em 2005, o livro de Levreiro destaca-se não só pela atualidade, mas também pelo caráter profético. Há páginas tantas, o autor anota, aí olha o que está entre aspas, olha essa parte entre aspas, aqui, ó, tudo isso. Ele coloca assim, ó, o mundo do computador já foi invadido pelos objetos, ou seja, os desprezíveis, e quanto mais barato fica, mais cresce a abjeção. Não, e essa parte aqui é importante, ó, que é a conclusão dele, não porque os pobres sejam necessariamente objetos, e sim porque as pessoas mais vivas usarão as maravilhas tecnológicas para embrutecer mais ainda os mais pobres. Então, no final das contas, a conclusão a que chega o camarada aqui é que quem é mais vivo, mais esperto, vai usar o mais pobre, o cara que não tem muita informação. então essa é a conclusão. E se a gente não toma cuidado, a gente não consegue acertar. Então, vamos lá, ó, voltando aqui para a questão. Ele coloca, letra A, a queda nos preços dos computadores daria aos mais pobres acesso à tecnologia necessária para livrá-los da vulnerabilidade ante os interesses exclusos. Não, os pobres coitados vão continuar vulneráveis. Letra B, a população perceberia no tempo certo e com muita transparência os objetivos por trás da criação da internet passando a usá-la de forma mais crítica. Também não é isso. Letra C, a expansão do acesso à internet permitiria que muito mais pessoas e não apenas um grupo seleto fossem beneficiadas pelas informações nela veiculadas, benefícios. Galera, ele fala ali de forma muito pejorativa da situação, mas ele mostra uma conclusão. Ele mostra que vai ser percebido que as pessoas mais vivas usam as tecnologias para embrutecer os mais pobres. A intenção de quem tem, dos espertos, dos ricos, em cima desse mundo aqui da internet. Aí, olha só o que ele fala aqui na letra D. O potencial da internet para influenciar comportamentos das pessoas mais suscetíveis à manipulação não tardaria a ser percebido e colocado em prática. Inclusive, foi um tema de redação do Enem. Como as pessoas são manipuladas pela internet, pelos dados, você, por exemplo, já deve ter reparado, você começa a pesquisar sobre um sofá e aí você está mexendo na internet e daqui a pouco o que começa a aparecer? propaganda de sofá. E você é induzido a comprar aquele sofá. Coisa que você tinha deixado de lado, mas você acaba sendo manipulado. Essa é a manipulação. E ele percebeu isso. Foi profético. Ele foi profético. Então, é esse o tom aqui. Esse é o tom. É a profecia. É o caráter profético. Ele percebe que os mais espertos vão manipular, vão influenciar o comportamento das pessoas mais suscetíveis. No caso, os objetos. E que não tardaria a ser percebido e colocado em prática. Então, galera, gabarito, letra D, de dado. Essa questão não era tão simples assim. E aqui, letra E. O acesso à internet por meio de smartphones seria responsável por aumentar significativamente o número de pessoas sempre conectadas às redes sociais. Claro, isso acontece, mas é esse o teor da questão? Não. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado. Essa questão realmente é perigosa. E aqui, para finalizar, bonito, você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Eu gosto muito dessa mensagem porque ela é muito verdadeira. Você não é derrotado quando cai, quando leva um tombo. Você levanta, sacode a poeira e se torna mais forte. Você não é derrotado quando é reprovado em uma prova. Você tem que aprender com os erros. Eu errei nisso, pequei nisso e cá entre nós, como eu sempre digo, concurso público é uma fila. A tua hora vai chegar. É só ser persistente e estudar adequadamente. Ver o conteúdo, revisitar o conteúdo, fazer questões. Obviamente, você vai evoluir. Isso é um fato e uma hora você vai passar. Tem gente que passa em várias e depois fica até desmorteado querendo saber qual é o que vai escolher. E se Deus quiser, vai ser isso que vai acontecer contigo também. Então, meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento com esses textos extremamente maravilhosos. E deem paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. tchau, Tchau! Tchau!